Olá pessoal, bom dia a todos. Mais um vídeo para o canal. Espero que vocês gostem. Estou aqui na prainha de Itacoatiara, cidade de Niterói. Vou mostrar um pouco para vocês como é que está a praia hoje. A água baixou bastante. Vou mostrar para vocês. Se está chegando agora não é inscrito, inscreva e compartilhe com os amigos. Vai ser pessoal, vamos ao vídeo. Um abraço a todos. Bom dia galera, mais um vídeo para o canal. Estou aqui fazendo uma caminhada na areia de Itacoatiara. Está a pedra da prainha. A gente vai lá na prainha galera. Aqui é o clube. Aqui é o campo. Vamos lá na prainha. Você que está chegando e agora não é inscrito, inscreva. E aí Amém. Aqui não tem ninguém também, pessoal, a essa hora. Daqui a pouco começa a chegar o sol e a gente já tá saindo. A água tá baixa, baixa. Tem vezes que isso aqui vem tudo aqui de água. E aí, pessoal, a água sumiu, né? Nunca vi assim, não. A água vem por aqui a cintura. A água tá lá embaixo. É, galera, a primeira vez que eu vou deixar a água baixa assim. Bonito que apareceu as pedras todas. Espetra bonita aqui. Vamos lá. 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 E aí pessoal, esses aí são uns bichos de espinho que ficam no fundo da água, cheio de espinho, é só pisar, isso dá até febre, o bicho é muito perigoso, tem que ter cuidado, os espindeiros. E aí E aí O pessoal quer a prainha. Obrigado. Obrigado. Tenta aí ali na frente pessoal. Olha pessoal, como é que tá cheio deles ali. Esse bicho de espinho, não sei o nome dele. Obrigado. Olha galera, como tá cheio deles aqui, cada buraco tem um. É um bicho muito perigoso, o espindelo. E o pessoal vem por aqui tudo nadando. Tem muito por ali também, aqui na prainha de Itaquatiara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a paisagem aqui galera, os casarão ali em cima. E aí 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 E aí